Tom. Victor, sou eu. Como conseguiu esse número? Isso importa? Se isso importa? Eu não queria começar o ano com você longe de mim, filho. Quer dizer que o que eu quero não importa, não é? Se eu te faço uma pergunta, você não responde. Se eu imploro, imploro pra ir num jogo, você não aparece. Se eu falo que eu preciso de espaço, você ignora a minha vontade. Victor. Adeus, pai. Não me liga de novo. Victor Stone? Ah, Fred Bug tem procurado por toda parte por... Victor Stone. Socorro! Insetos da colmeia, Victor Stone precisa de ajuda. Fred, o que foi? Eu tô legal. Eu não tô doente, nem nada assim, mas eu acho... Eu acho que a caixa paterna ainda não largou de mim. Se ela não pode tomar a minha mente... Ela vai transformar o meu corpo todo, até não sobrar nada. Além de uma caixa paterna que anda e fala.